Abertura Apagar teus cabelos molhados Pela panquia na beleza nega Com a sentineza que lhe faz a perdição Deixando a certeza do amor no coração Deixa eu te amar Mas enquanto é que eu sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Mas enquanto é que eu sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Vou me ganhar nessa mata só porque Existe uma cascada que tem água no estadio Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede onde você quiser Quero te pegar no copo Te deitar no sol E te fazer mulher Quero te pegar no copo Te deitar no sol E te fazer mulher Porque Porque Deixa eu te amar Mas enquanto é que eu sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Mas enquanto é que eu sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Vou me ganhar nessa mata só porque Existe uma cascada que tem água no estadio Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede onde você quiser Quero te pegar no copo Quero te pegar no copo Quero te deitar no sol Deixa eu te amar Mas enquanto é que eu sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Se você gostou, deixa o seu like Se você gostou, deixa o seu like Se você gostou, deixa o seu like E aí O que é isso?